Deixa eu fazer uma pergunta geopolítica nessa parada toda. Qual era o interesse dos japoneses no Brasil naquela época? Os interesses do Japão. Primeiro, os japoneses estavam imigrando para várias partes do mundo, para onde dava. O imigrante, muitas vezes, eles iam para onde a porta estava aberta. Porque, assim, se você pegar... Os italianos foram parar nas fazendas de escravo aqui. Se você pegar os imigrantes a partir do final dos 1800, começo dos anos 1900, século XX, acho que de 10 imigrantes, 9 queriam para os Estados Unidos. Vamos falar a verdade. É isso mesmo. Queriam para os Estados Unidos. Se o cara foi para outro lugar, é porque alguma coisa aconteceu. Então, muitos vieram para o Brasil, Argentina, ou para outros lugares, porque a imigração... Começaram a embarreirar esses caras para a imigração nos Estados Unidos. Começaram a exigir mais coisas. Então, os japoneses foram em grande número para o Japão, foram em grande número... Começaram pelo Havaí, inclusive. Havaí, exato. Havaí, primeiramente. A plantação de cana. Havaí é mais perto. O Japão, essa coisa toda. Mas aí, há um acordo de imigração do Brasil para os Estados Unidos no começo do século XX. Mas os japoneses começam a chegar aqui e me corrijam. Há muito tempo que eu não mexo com isso. Em 1909, 1910, o Kasato Maru. Não é isso, Fábio? Oito. Em 1908. Era a primeira leva de japoneses. Nesse momento, os japoneses chegam como imigrantes, tá, Sandro? Isso também é para as pessoas que não são do ramo, às vezes, a história eu não entendo. Eles chegam com imigrantes. Imigrantes para tentar fazer a vida. Isso é uma coisa. Quando o Maeda vai para a Amazônia, com outros outros lutadores, ele não era nem imigrante. Ele foi lá para passar por lá, como passou por tantos outros lugares. Mostrar o jiu-jitsu, essa coisa toda. A trupe. A trupe, viajando com o circo. De repente, ia ficar um pouco lá embora. Só que ele toma gosto pelo local, resolve ficar por ali mais tempo, como outros japoneses, outros foram embora. ele ficou. E, num certo momento, ele se envolve com a imigração japonesa na Amazônia, porque a Amazônia, né, Sandro? Pensa bem. Aquilo ali é um lugar difícil de você ficar, né? Até hoje. Para qualquer um. Até hoje. Até hoje. Quente, úmido, certo? Doenças, né? Muitas doenças, né? Pode morrer de várias maneiras ali, de doenças ali. Pode escolher. Inacessível, sem comunicação. Exatamente. Exatamente. Então, cara, os japoneses foram talvez o único... Acho que os japoneses e os árabes, tá? Que se jogaram lá para a Amazônia. Nenhum outro imigrante foi para lá. O cara do que ia passar longe da Amazônia. Fizeram uma colônia ali de migração, também a sul, né? Mas, nesse ponto, o Japão já não era aquele Japão do começo do século XX. Era um Japão pobre, que estava tentando ser uma potência. O Japão já era, começando a ser uma potência. O interesse da Amazônia vai passar a ser um interesse estratégico. O interesse do Japão nas matérias-primas que a Amazônia tinha, inclusive a borracha. Borracha na matéria-prima estratégica, para a guerra, para qualquer coisa, indústria automobilística, tudo isso. O daquilo que está começando. E os americanos e japoneses vão entrar numa disputa ali, já nos anos 20, pela Amazônia. Uma ilha está no meio dessa guerra. É tanto que eu descobri um documento, talvez não tenha nada a ver com o judito, mas talvez as pessoas se interessem, eu descobri um documento nos arquivos nacionais dos Estados Unidos, lá perto de Washington. É um arquivo, inclusive, que tem documentos secretos, você pode olhar um, pode olhar outros. Eu fui para lá e achei um arquivo intenso, imenso sobre uma eda. Eu falei, o que é isso aqui? Informes diplomáticos do cônsul dos Estados Unidos em Belém do Pará. Você imagina que os Estados Unidos tem um cônsul em Belém do Pará nos anos 20, cara? Algum motivo tinha, né? Sim. E o cara mandava informes para o Departamento de Estado. E num desses, ele faz um relato imenso sobre uma eda, dizendo que uma eda era espião do Japão, que ele estava lá tentando pegar a Amazônia para os japoneses, que os japoneses tinham interesse nele. É tanto que uma eda vai viajar, olha só, o japonês era esperto, ele vai viajar coadido pela Amazônia, na selva, junto com o adido militar dos Estados Unidos, na Amazônia. Os dois vão viajar juntos, os dois vão desconfiando do outro e vão juntos ali conversando, o que vai acontecer? Está bom, falando mal do outro por trás, mandando informes, esse cara é espião, esse cara é espião. E está lá no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, esse é um informe do Maeda, espião do Império Japonês, que estava tentando botar o pé, o japonês, fincar ali o pé na Amazônia. É esse contexto que eles começaram a se interessar pelo Japão. Depois tem a... Os americanos vão fazer uma colônia, emenda a Fordlândia, Ford compra um monte de terra no Pará, vai tentar fazer um projeto que não vai dar em nada, os japoneses ficam em tamanho azul, depois levam pau, depois eles conseguem fazer. Tem um projeto na Amazônia também de pesquisa de juta, inclusive vários lutadores. Juta, isso, juta. Vários lutadores, faixas pretas, eram técnicos agrícolas que iam para lá para achar fibra de juta, para ensacar café. Em São Paulo. E os caras eram faixa preta, pô. Quando aquilo acaba durante a guerra, que eles têm que fugir, os japoneses são caçados, e acaba o projeto, os caras têm que... O Takeo Yano, o famoso Takeo Yano, ele era técnico agrícola, ele chega lá para fazer pesquisa de juta, e de repente ele está ensinando judô pelo Brasil inteiro. Ele tem que sobreviver, não é isso? Então, o ponto de interesse é isso, Sandro. E havia já um interesse do Japão, dos Estados Unidos, na Amazônia, em matérias-primas estratégicas para uma guerra que viria, que seria a Segunda Guerra Mundial. É isso. Eu pergunto isso até porque a minha impressão sobre isso tudo é que a última coisa que eles queriam era disseminar uma arte marcial no mundo, não é, cara? É muito pequeno isso, pelo amor de Deus. É uma maneira, inclusive, não muito assim, as pessoas gostam daquela coisa heróica, toda coisa, todo mundo gosta disso, sobreviver muitas vezes. O que eu sei fazer? Era incidental, era incidental essa prática do judô, não era o objetivo final. O Yano, esses caras estão usando técnico, eu falei, vou fazer o quê? Bom, eu sei judô, certo? assim como brasileiro se vê num sufoco em qualquer lugar do mundo, vou ensinar futebol. Vou botar uma bola. Isso, não eu, que não sei nada de futebol, mas até eu, o cara é bom, eles acham, porque qualquer coisa é terra de cego. Então, exatamente, o brasileiro se vê num sufoco com Deus, ele falou, vou dar aula de... Hoje em dia, não, o brasileiro falava vou dar aula de jiu-jitsu, mas há muito tempo atrás o cara falava vou dar aula de futebol para esses caras, vou ter que sobreviver. E os japoneses faziam isso, vou dar aula de quê? Vou dar aula de jiu-jitsu, e o Maeda, lá, no certo ponto, vou dar aula de jiu-jitsu, aí ele se envolveu com a imigração japonesa, tanto que ele sai do jiu-jitsu, mas aí ele começa a receber os danos da Kodokan, isso é que é interessante. Ele vai continuar recebendo os danos da Kodokan até a morte dele às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Os danos chegam da Kodokan para ele, os graus dele. Esse negócio de espião também é muito... O que é espião? Ele, naquele momento... As pessoas pensam que é o 007, não, ele representava os interesses do governo do Japão na Amazônia? Sim. Ele tinha uma rivalidade com os Estados Unidos, os japoneses não gostavam dos americanos, os americanos não gostavam dos japoneses, isso é fato, já naquela época. Já não se gostavam mesmo. Falava que o cara, os japoneses, eles eram baixinhos, o olho puxado, que ninguém podia confiar neles, os americanos falavam isso, e os japoneses falavam dos americanos também. Então, já existia uma rivalidade mesmo. Então, obviamente, que o Maeda olhava os americanos com certo cuidado, porque esses caras podem atrapalhar o meu projeto de imigração aqui, e os americanos, o que se versam? Falavam, esse cara é espião. Ele não é espião, ele estava trabalhando com o governo japonês, era uma espécie de representante. Ele era acionista, o Maeda, eu vi lá, ele era acionista do projeto em tamanho azul de assentamento japonês. Ele tinha ações na empreitada, vamos dizer assim. Ele já estava, virou um empresário e um cara, como a colônia era sustentada com o dinheiro que vinha do Japão, então, automaticamente, ele representava o governo japonês também. Certo? Ô, Tufi, e assim, para quem, assim, um lado da minha, o meu lado paterno da minha família é japonês, quem conhece um pouquinho mais a cultura japonesa, mesmo que agora mais recente, sabe que eles têm uma tendência a ser extremamente leais e fiéis com as que obstinados. Então, na verdade, só para não se tornar isso uma coisa, qualquer japonês fora do Japão era potencialmente o espião. Exatamente. Exatamente, Fábio. Perfeitamente. Inclusive os americanos falavam isso. Japonês? Ou é, ou foi, ou é, ou será. porque a lealdade ao imperador, a lealdade ao Japão, você sabe aquela história daquele grupo terrorista? Shindo Rimei. Shindo Rimei. Shindo Rimei, pô. Os caras estavam lá em São Paulo e se falasse que o Japão perdeu a guerra, morria. Então, isso nos anos 50, amigo. Depois da guerra, nos anos 50 é pouco, Shindo Rimei, eu falo um pouco também na tese. Então, assim, é isso. E não estou falando isso como crítica, não. O japonês estava dizendo que a lealdade ao imperador, se eu tiver que informar, eu vou informar, e fim de papo. Tanto que quando veio a guerra, jogaram os caras tudo no campo de concentração nos Estados Unidos, não é? E no Canadá também. Então, a gente saiu um pouco do jiu-jitsu, mas assim, só para entender. São essas coisas, Sandro, que se você tem que entender um pouco disso tudo, para você fazer, depois você entender todo o conjunto de coisas, a mente, um pouco do Maeda, a personalidade do Maeda, e depois dos braços, uma série de coisas. E, querendo ou não, o jiu-jitsu é brasileiro, mas tem origem no Japão, um pouco. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL